Eu resolvi jogar de Necromancer nessa temporada de sangue em Diablo 4 para experimentar os pets que sofreram ali uma atualização muito legal e o resultado foi esse. Legenda por Sônia Ruberti 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 sobre isso daqui ainda, mas eu também deixei pra vocês aqui que eu ainda estou testando essa parte do offhand, tá? Então se vocês derem uma lidinha aqui, vocês vão ver que tá tudo escrito, tudo bonitinho que é onde eu pus aqui, tá vendo? Se você for jogar com essa build, utiliza os mesmos status que eu coloquei na parte de Gearskill e se você ficar curioso, faça como eu, o teste com alguma offhand sendo um foco ou escudo. Por que que eu digo isso? Normalmente quando a gente usa uma espada de duas mãos pro Necromancer no Diablo 4, ela aumenta mais o dano crítico. E uma espada de uma mão também aumenta o dano crítico, só que ela diminui, ela corta pela metade. Então se você ver que, mano, eu não quero tanto dano, eu quero ganhar um sustenho a mais, uma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais de robustez, um pouco mais de defesa, você pode partir por um foco né, por um filactério, ou você pode partir por algum escudo e colocar um poder lendário aqui também, que pode ser de grande uso pra você. Eu deixei aqui pra gente poder usar o Exploiter, que como o foco dos Minions é rebentar os inimigos, principalmente bosses que estão imparáveis, coisas desse tipo, o aspecto de Exploiter ele é muito bom pra você utilizar, porque inimigos que estão imparáveis recebem de 20 a 40% a mais de dano. Então isso aqui pra mim, não batendo o tempo todo e você bufando. Principalmente a gente falando de Uber bosses ou Lilith, né, que a Lilith, que é o Pinacoboss do jogo isso daqui vai ajudar bastante, tá? Lógico que são alguns status que você vai ter que farmar um pouquinho, né? Vocês estão vendo que tem bastante resistência agora aplicada aqui. Então assim, isso aqui tudo você vai meio que manusear ali, ao seu favor, pra que você utilize. Não tem o Anel 2 só um Anel equipado, porque é obrigatório utilizar o Anel de Medel na build porque é uma build baseada em Lucky Hit. Quando você tem bastante Lucky Hit, os seus Minions, os seus pets vão começar a bater neles causando danos empoderados em questão de explodir esses danos em cima dos inimigos como se fosse um dano físico. E aí como isso é um dano físico entra uma outra sugestão também de dano que vocês podem colocar. Se você não quiser usar o Exploit ou coisa do tipo, você pode tentar aplicar aqui, por exemplo, o aspecto do Convenção dos Elementos que é o Aspecto dos Elementos que ele é um novo, tá? Essa Convenção dos Elementos ele entrou agora no jogo, é muito legal e ele fica rotacionando entre dano físico, dano de veneno, dano de sombra, dano de gelo, dano de fogo, dano de raio, coisa desse tipo, tá? Ele tem dois grupinhos ali, então também interessante, porque quando ele estiver rotacionando dano físico, funcionando lá, é igual eu falei pra vocês, esse anelzinho aqui vai trocar com ele, os seus Minions batem dano físico, então isso aí vai ficar muito forte também, é uma variação, fica a seu critério e vale também um teste, tá? A gente vai utilizar na arma dano de crítico para inimigos vulneráveis, então como a gente usa Bono Spear para poder causar vulnerabilidade nos mobs, né? Essa skill aqui junto do Splitting Aspect, que é o aspecto da Bono Spear, isso aqui vai fazer com que os Minions batam mais sobre os mobs e tudo mais, armadura, que é no caso a vermelhinha para ganhar mais porcentagem de HP para o seu Necromancer e armadura nos anéis, beleza? Bom, a gente usa o esqueleto com a maestria de poder summonar mais um esqueleto guerreiro, depois a gente utiliza os esqueletos magos com a maestria de gelo, né? Que para sempre que eles derem um hit no inimigo, ele gerar 2 de essência para você e eu estou utilizando o golem de sangue com essa parada aqui que enquanto ele estiver, ou você, né? Enquanto você estiver saudável, ele vai ganhar 25% de redução de dano e depois aumentar ainda mais 50% do seu dano. Se você estiver morrendo muito, não estiver funcionando, você pode usar o golem de osso, que é o mais comum na sua build e aí você vai estar utilizando o primeiro. Para cada vez que um golem receber 20% do seu dano máximo de HP, 20% do seu máximo de HP como dano, ele vai soltar um corpo no chão e esse corpo no chão meio que ajuda você também a manter um sustain. Só que como você está usando a Blood Mish, que é a névoa de sangue, também você gera alguns corpos pelo chão, né? Sempre que você utiliza, tá vendo? A Blood Mish, a névoa de sangue deixa um corpo de sangue para cada segundo que você roda e o cooldown dela reseta bastante, então você pode meio que descartar isso aqui e ganhar um pouco de dano no golem. Fica a seu critério também do seu playstyle, beleza? E para a gente finalizar, os poderes vampíricos que a gente está utilizando aqui é o Feed the Coven, que é um poder de de minion baseado com uma questão de Lucky Hit, deixa eu mostrar para vocês aqui. O meu jogo vai estar desconectado porque eu estava dentro de uma masmorra, que é o videozinho que vocês estão vendo aí que eu estava mostrando para vocês, mas eu vou logar rapidamente aqui. Comprei essa skin aí do jogo, achei muito foda, esse tema de Lorde do Inferno aí do Necromancer, mas aqui vai dar para mostrar para vocês certinho, só para eu pegar um nome aqui e não ter erro, tá bom? Então aqui ó, a gente vai clicar aqui, a gente, e aí a gente está utilizando lá o Alimente, o Pacto, tá? Que é o que a gente vai utilizar que eu mostrei para vocês baseado em Lucky Hit, o Metamorfose, que você precisa finalizar a quest da história para você ganhar uma maldição vampírica, que sempre que você dá um dash sobre os mobs, você vai aplicar essa maldição. Depois a gente vai estar utilizando Presas do Pacto, que também é um tipo de poder vampírico que tem golpe de sorte, e isso faz com que os golpes de sorte dos seus pets propaguem, né? Ele fique causando isso também sobre os mobs, e essas maldições basicamente, elas vêm do Toque Amaldiçoado, que faz com que você também aplique 200% a mais de dano, né? Então esse Toque Amaldiçoado é igual falei para vocês, por que a gente utiliza isso? Quando a gente está com um stack de 8 que a gente usa a névoa de sangue, esses espectros de ossos que vão sair, eles já causam um dano muito alto, e ele vai ter 200% de dano aumentado sobre eles, fazendo com que o seu single target potencialize ainda mais junto com os minions, tá bom? E por último a gente está utilizando Caça aos Fracos, que é para aumentar o dano em inimigos vulneráveis, e igual falei para vocês, né? O Alimente o Pacto aqui para poder gerar essência. Então essa é a nossa buildzinha de pets do Necromancer que a gente está utilizando, e eu quero ouvir de você como é que está a sua build aí de Necromancer, se está jogando de Necromancer, deixa nos comentários aí. Então gente, é isso, esse é o vídeo da build de Necromancer, eu espero que ajude vocês, essa build ela vai até o Endgame, a gente vai jogar com ela, eu vou construir ela para a gente tentar matar a Lilith com ela, e eu vou dar uma dica para você, se você for seguir essa build, você vai ver que eu mudo algumas coisas nesse arquivo meu, então você cria uma conta no d4build.gg para você pegar e copiar essas builds para você não perder o seu arquivo base que você utiliza de início para você se planejar e criar a sua build, tá? Você vai lá em Copy, entra nesse link, clica em Copy, aí ele vai criar uma cópia para você, e aí depois se você quiser ver se eu mudei alguma coisa, fazer algum comparativo, você entra no meu link, porque o meu link ele sempre atualiza quando eu mexo, então eu sei aonde eu estou mexendo, tá ligado? Para você não se perder, você faz uma cópia igual eu estou te falando aí, tá bom? Então gente, é isso, espero que vocês estejam se divertindo com a temporada de sangue, a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima live, todos os dias talvez vai ter vídeo aqui no canal, mas o nosso horário de soltar vídeo agora é entre o meio-dia e as 6 horas da tarde, variando entre esses dois horários aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês curtam a build e até a próxima, tamo junto e valeu! Tchau, 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 tchau!